Todo mundo tá ligado Tu me traiu dentro do prega Quem me omitiu, isso é inveja E a palavra de um homem eu tirou de peia E tu vai ter que me escutar Mulher que não respeita o homem Ela soma ou some A tua casa caiu, tu vai ter que rodar Mulher que não respeita o homem Ela soma ou some A tua casa caiu, tu vai ter que rodar Tu me traiu dentro do prega Quem me omitiu, isso é inveja E a palavra de um homem eu tirou de peia E tu vai ter que me escutar Mulher que não respeita o homem Oh, ela soma ou some A tua casa caiu, tu vai ter que rodar Mulher que não respeita o homem Oh, ela soma ou some A tua casa caiu, tu vai ter que rodar Mulher que não respeita o homem Oh, ela soma ou some A tua casa caiu, tu vai ter que rodar A tua casa caiu, tu vai ter que rodar Emпoderse nohas A tua casa caiu, tu vai ter que rodar